Oi! Furou! Dois furos! Pelo menos por enquanto. Duas tachinhas e uma farpa. Tá bem, hein! Ui! Sai pra cá. Vai comendo um pecinho devagarinho pra montar. Sim, sim! Vai comendo um peço devagarinho pra montar. Já faz jogo, cara! Apesar que... Tem umas promoções aí de bicicleta aí. Tá vendo aí? Apesar é melhor, né? É. E a minha filha eu montei uma pra ela lá. Um quadro igualzinho esse aqui. Só que quinze. Sei. Passar por três de trezentos, cara. O carro. O carro! O carro!